Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje, meus amores, eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas a vocês, né? Porque eu não gravei vídeo esses dias agora aí, essa semana que passou, né? Porque eu peguei essa virose, toda a minha família que pegou essa virose, meus filhos, meu marido, né? Eu ainda tô me recuperando um pouquinho, tô com a minha garganta ainda um pouco irritada, né? Um pouco fânia, e por isso eu quero pedir desculpas a vocês, tá? Porque eu estive sumida por esses dias. E hoje eu vou começar aqui, fazer uma limpeza aqui na casa, né? Limpar um pouquinho aqui a casa, porque como esses dias eu tava doente, aí eu não pude tá limpando a casa, né? Não tinha força, não tinha ânimo pra tá limpando. E aí hoje eu vou fazer uma limpeza, assim, não vai ser uma faxina, tá completa, porque eu ainda não tô totalmente recuperada. Mas aí eu vou dar uma organizada, porque tá muito bagunçado, né? A gente passa dois, três dias sem limpar a casa, e aí quando vê já tá aquela bagunça, né? O final de ano, final de ano por aqui, eu não gravei pra vocês como foi o meu final de ano, a passagem de ano, né? Porque já no último dia, assim mesmo, no dia 31, eu me recuperei um pouquinho à tarde, né? E aí eu fui pra igreja à noite, e aí eu passei na igreja, dei uma passadinha na casa da minha cunhada, e aí logo cedo eu vim pra casa, porque no outro dia eu tava de plantão, tinha trabalho, né? E aí eu vim cedo já pra casa também. Aí eu não gravei nada pra vocês, porque aqui em casa mesmo eu não fiz nada, gente, só tava mesmo a bagunça, né? E aí então eu vou dar uma organizada, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele super like pra ajudar aqui no canal, tá gente? Me siga também lá no Instagram, sempre eu tô postando um pouquinho do meu dia a dia por lá. E é isso, tá gente? Então bora aqui pro vídeo. Então meus amores, como eu falei pra vocês, né? Tá tudo bem bagunçado, e aqui tem muita roupa pra dobrar, né? Porque a gente só foi lavando a roupa, tirando da máquina, do varal, e fomos colocando aqui, né? E aí agora eu vou tá dobrando essa roupa, dar uma organizadinha aqui na sala, tá? Tchau! 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 Bom, meus amores, já organizei aqui toda a roupa, né? Dobrei, separei aqui tudo, né? Aí agora eu vou tá organizando aqui o armário, e depois eu venho dar uma organizada também aqui na sala. Tchau! Tchau. 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 Então, meus amores, já dei por aqui uma organizada aqui na sala, né? Organizei aqui o sofá, dobrei as roupas, passei um paninho ali na minha mesinha de canto e aqui no painel, né? Já dei uma limpara também aqui no chão. Como eu falei pra vocês, não é faxina, é só uma limpeza mesmo, tá? Pra organizar. E aí, agora eu vou dar uma organizadinha aqui no quarto também. Tchau. 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 Bom, meus amores, por aqui o quarto já tá todo organizadinho, né? Eu mantive aqui essa coxa rosa que eu já tinha colocado, né? Aí por aqui já tá tudo limpinho. Agora eu vou tá limpando o quarto do Vinicius ali, tá? Dando uma organizadinha por lá. Lembrando, gente, que não é faxina, tá? É só uma organização básica mesmo, só mesmo pra manter limpa a casa, né? E organizada. E aí 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 Forma, recentemente, ele não tá tão sujo, né? E aí, então, eu passei um paninho aqui nas coisas, né? Nos move, nos nicho, né? E aí, ficou assim. Tá tudo plim-plim, tudo limpinho, tá? No quarto do Denzel, eu não vou mexer hoje, porque ele tá dormindo. Ele ainda tá com a virose, né? Ele ainda tá gripado. Então, ele tá sentindo um pouco febril. E aí, ele tá dormindo lá no quarto. Aí, hoje, eu não vou mexer no quarto dele, tá? E agora, eu vou dar uma organizada lá na cozinha. Bom, meus amores, e aqui pela cozinha, tá tudo bastante bagunçado, né? Tem bastante louça aqui na pia pra lavar. E agora, eu vou tá dando uma organizada por aqui também na cozinha, tá? E aí, depois, eu vou dar uma organizada por aqui também na cozinha. E aí, depois, eu vou dar uma organizada por aqui também na cozinha. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Aí eu coloco os palitos aqui, aqui no copinho, pra não acontecer de ter incêndio, né? Aí aqui a pia já tá toda limpinha, eu sequei logo toda a louça, né? Já é noite por aqui, tá, gente? Já é... eu comecei a limpar já de tardinha e já é umas 9 horas da noite por aqui. Esse aqui é um tapetinho que eu deixo pra secar a louça, quando eu lavo muita louça, né? Aí ficou assim. Aqui, gente, eu mandei fazer essa prateleira antes do Natal, né? Porque as minhas xícaras estavam quebrando, que tava aqui. Aí eu mandei fazer essa prateleira pra colocar as xícaras, só que ela não aguenta muito o peso. Ela tá um pouquinho mole e tem que ajeitar. Aí aqui a tomada, aconteceu um acidente com a tomada, né? Meu marido vai ajeitar ainda. Aí ficou assim, tá tudo limpinho. Aqui tem os remédios dos meninos, né? Que tão tomando ainda pra virose. E aí é isso. Aí eu troquei também aqui o tapetinho. Troquei aqui o paninho aqui da mesa também, né? O centro de mesa. E aí é isso. Aí agora, como já é noite, eu pedi uma pizza pra gente jantar, né? Que já é um pouquinho tarde. Já limpei também o banheiro. Dei uma lavadinha no banheiro. Tava um pouco sujo. Aí também já lavei o banheiro por aqui. Bom, meus amores. E enquanto eu tomei o banho, né? Já chegou aqui a pizza. Eu já arrumei aqui, né? Coloquei uns pratinhos. Tem aqui um suquinho de acerola. Agora nós vamos jantar por aqui. Essa deliciosa pizza, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Deixa aquele super like pra ajudar aqui no canal, né, gente? E é isso. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Tchau, tchau. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Beijo no coração. Tchau, tchau.